Nunca antes na história desse país, criminosos conseguiram fugir dos presídios de segurança máxima do governo federal. Desde 2006, quando os presídios foram criados, nenhum criminoso havia fugido desses estabelecimentos prisionais, carcerários. Agora, no governo Lula III, pela primeira vez na história, dois criminosos fogem de um presídio de segurança máxima. Pois é, eu me cansei já de falar essa expressão aqui no meu canal, mas assim, infelizmente é a que toma a minha cabeça toda vez que eu leio um negócio desses. Quando a gente pensa que não tem como piorar, vem o governo Lula e mostra pra gente que a gente sempre tem que ser grato ao dia de ontem. Porque o dia de ontem, com certeza, foi muito melhor do que vai ser o dia de amanhã. Eles conseguem quebrar Marcos dos mais bizarros possíveis. Mesmo pro discurso petista, que fala que roubo, furto é pequeno crime, que não precisa ser punido com prisão, que é só pra comprar uma cervejinha, que é fruto da desigualdade social. Mesmo pra esse discurso canalha, cínico, hipócrita, isso não serve pra passar pano, isso não se encaixa em fuga de presídio de segurança máxima. Porque aqui a gente tá falando dos criminosos mais perigosos do país. A gente tá falando de faccionado, a gente tá falando de organização criminosa. A gente tá falando de PCC, de Comando Vermelho, de Família do Norte. A gente tá falando das organizações criminosas que dominam o submundo do nosso país e que cada vez tomam espaço na política institucional. Não à toa, a tal da Dama do Tráfico tinha portas abertas no Ministério da Justiça e no Ministério dos Direitos Humanos do Lula pra levar as demandas da ONG do Comando Vermelho. Agora, não só a gente tem essa política de desencarceramento, essa política de frouxidão no combate ao crime, como também os criminosos da mais alta periculosidade do nosso país não estão mais completamente confinados e não há garantia de que vão continuar presos nem nos presídios de segurança máxima, que, aliás, já são pouquíssimos. Na minha avaliação, praticamente todo o Estado brasileiro tinha que ter um presídio, aliás, mais rigoroso até do que o de segurança máxima, porque a gente tem no nosso país essas celas que isolam os presos e que diminuem a interlocução que chefes de organização criminosa têm com colegas e diminuem o poder que eles têm pra comandar o crime de dentro dos presídios, esse modelo deveria ser ainda mais rigoroso e deveria, sim, é impopular construir mais presídio? É impopular, ninguém quer ter um presídio no seu estado, ninguém quer ter um presídio na sua cidade. Agora, precisa. Quando falta vaga em hospital, precisa construir mais hospital. Quando falta vaga em creche, precisa construir mais creche. Agora, falta vaga em presídio, a solução é soltar preso, né? É como se, por analogia, se os hospitais estivessem superlotados, a gente começasse a jogar a galera das marcas dos leitos de UTI pra fora. Precisa construir mais cadeia pra manter todos os criminosos presos trabalhando. Aliás, tinham que ser obrigados a trabalhar pra pagar pelo seu próprio sustento, pra indenizar a família da vítima. Antes de continuar esse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Lembrar que sou pré-candidato à Prefeitura de São Paulo com uma política de tolerância zero no combate ao crime. A cidade de São Paulo, sob meu comando, vai declarar guerra ao PCC. Vai integrar todas as forças de segurança pública, junto com o Ministério Público, junto com o Judiciário. E da mesma maneira que a Itália fez forças-tarefas especializadas em combater as máfias, nós vamos fazer aqui forças-tarefas especializadas em combater o PCC, em combater o crime organizado. Pra isso, eu preciso da sua ajuda, eu preciso que você se inscreva aí no link do nosso projeto Muda São Paulo, que tá aqui na descrição desse vídeo. Muito bem. Dois presos fugiram de uma penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a 277 quilômetros de Natal, dia 14. Essas foram as primeiras fugas em penitenciárias de segurança máxima nacional desde a inauguração do sistema. Vamos lá. Primeiro, do fracasso monumental da política de segurança pública do governo Lula, que só fez a criminalidade do nosso país aumentar. Não à toa, quatro em cada cinco presos votaram no Lula para a presidência da República. Lula advoga muito bem pelo direito dos criminosos presos no nosso país, mesmo porque ele próprio já foi um criminoso preso. E aí ele, com certeza, compartilha das dores e das paixões que os presos e os criminosos do nosso país possuem. E um outro ponto, né, que logo na sua inauguração, logo no início de assumir o cargo, né, com a expectativa dos petistas de que vai ter resultado na segurança pública, o ministro Ricardo Lewandowski já se depara com esse monumental fracasso. E em vez dele ter uma atitude proativa de ministro sério, comprometido com o seu trabalho, levantar a bunda da cadeira, sair de São Paulo pra ir até o Rio Grande do Norte, acompanhar de perto, de dentro da Secretaria de Segurança Pública do Estado, fazer um gabinete, inclusive, provisório do Ministério da Justiça pra acompanhar a situação diretamente do Nordeste, que é o que o ministro sério faria pra prestar assistência, né, ao governo estadual, aos governos municipais, pra capturar esse do jeito mais rápido possível. E reformularia, faria uma investigação, uma sindicância pesada pra saber quais foram as razões que levaram esse sujeito a fugir, que permitiram que eles fugissem. Essa notícia aqui, meus amigos, é o tipo de notícia que circula entre os criminosos e que dá esperança pra eles. Opa! Se antes era impossível fugir de presídio de segurança máxima, agora tá dando. E a reação sendo frouxa, como está sendo a reação do governo federal, isso só incentiva mais fugas, só incentiva mais rebeliões, só incentiva a instauração de um caos ainda maior no nosso país, liderado por faccionados, criminosos, que vão liderar rebeliões e fugas dos presídios de segurança máxima. Anotem o que eu tô falando. E não havendo uma resposta incisiva do governo federal a essa falha monumental, grotesca, vergonhosa, isso vai gerar um efeito dominó. Nós vamos ver fugas e rebeliões em presídios de segurança máxima em todo o país. E mais uma vez a população vai ficar ainda mais refém do crime. Se já tá refém hoje do crime desorganizado, imagina com o crime organizado nem sequer sendo punido, nem nos presídios de segurança máxima. Tem aqui o número de presídios federais de segurança máxima, são cinco apenas. Catanduvas, Paraná, Canco Grande, Mato Grosso do Sul, Moçoroa, Rio Grande do Norte, Porto Velho, Roraima, Porto Velho, Roraima, Porto Velho, Rondônia e Brasília, Distrito Federal. Já são pouquíssimos os presídios. Já é assim, a elite da elite do crime organizado, quer dizer, a elite do crime organizado tá solta, não tá presa, mas braços da elite da elite do crime organizado que são os presídios de segurança máxima. Se nem neles a gente conseguir contrair o crime, se o Estado não tem a capacidade de garantir a segurança, nem naquilo que é a demonstração maior de força do Estado, que são os presídios, se nem quando o sujeito tá preso você tem gestão sobre eles, imagina quando eles estão soltos, imagina pra proteger a sociedade. Se nem quando tem câmera, se nem quando tem vigilância, se nem quando tem agente de segurança, o Estado brasileiro tem capacidade de manter, né, os criminosos presos e sob ordem, imagina fora deles. A gente tá preso, como diz o nosso amigo aí Danilo Gentili, né, o Brasil é Gotham City, só que até o Batman é o corinho. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.